Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma convidada especial nesse canal, a Nina. Né, Nina? Fala, eu também vim participar dos vídeos da minha mãe. É claro. Já tá até de carnaval, ó lá. Senhora gosta do carnaval? Detesto. Mostra pro pessoal. Bom, esse vídeo vai ser dedicado totalmente à Nina. Porque pra quem me segue lá no Instagram... Nina, você tem que colaborar? Não. Tem. É, você tem que ficar quietinha, tá bom? Tá bom. Duas horas depois... Então, pra quem me acompanha lá no Instagram, eu... Deixa eu vir mais pra trás, peraí. Então, pra quem me acompanha lá no Instagram, eu falei que a Nina esses dias... Ai, eu não quero deixar. Minha mãe... Né? Senta aí. Vem. Deita aí. Isso. Então, lá no meu Instagram, há umas duas semanas atrás Eu falei que a Nina não tava comendo direito, não tava nem tomando água Acho que passou, ela ficou sem comer há uns dois dias Que a gente viu que o potinho não tinha nem mexido na ração Aí a minha mãe deu um tapetinho que coloca, sabe? Pra pôr os potinhos em cima E aí, a gente, o Guilherme foi mexer outro dia no potinho dela E aí ele pegou, colocou só os potinhos no chão E aí ela foi comer Aí ele falou assim, ah, descobri qual que é o problema Ela não tá comendo porque tá esse tapetinho Agora ela foi comer Então, aí ela falou que não tava comendo por causa do tapetinho, né? Nina Tô cagado de fome Assim não vai gostar Deixa pra você comer depois Não Ai meu Deus Vamos esperar 3 dias depois A folga Se interessou a querer ir comer e tomar água Aí ele falou, ah, pronto, tá resolvido o problema, né? Será O que ela tava encanada era o tapetinho, sei lá Se algum bicho foi no tapetinho Se algum bicho foi no tapetinho e aí ela não quis mais comer Agora a gente tirou É problema resolvido Aí, beleza A gente ficou só observando Mas aí depois passou uns dias E eu vi que ela ficou, assim, uns dois dias sem comer Eu falei, não, tem alguma coisa errada Será que é o pote? Algum bicho veio no pote Alguma coisa aconteceu com o pote Que ela não quer mais ficar comendo, né? Aí eu falei, ah, tem o potinho plástico Eu vou fazer o teste, né? Colocar a água e a comida no potinho plástico E ver se ela come Aí, pra ela Eu vi que ela ficou, tipo, assim, meio desanimada, né? Que ela ficou uns dois dias sem comer Aí eu falei, assim, ah, vou sentar no chão E começar a dar comida, ficar junto, né? Pra ela comer E daí, nesse dia ela comeu Foi até que eu fiz os stories contando Que ela tava uns dias sem comer Que ela tava comendo só quando eu tava junto Se algumas pessoas já tinham passado por isso E daí muita gente me respondeu Que alguns cachorros também sempre fazem isso Alguns gatos também Porque tava muito calor Mas aí teve uma seguidora que falou Que uma vez um cachorro dela ficou assim E podia ser a doença do carrapato, né? Não que a Nina pudesse Mas quando aconteceu isso com o cachorro dela Ela foi ver e tava com a doença do carrapato E aí eu fiquei, assim, bem preocupada, né? Porque aonde a gente vai passear com ela É... tem carrapato Só que eu costumo dar um remédio pra ela, né? Que é o Bravecto Acho que pode ser que vocês conheçam E aí eu sempre dou lá no tempo certinho Que fala da caixinha Que é de três em três meses Aí eu falei assim Ah, mas... Tô vendo que ela tá, assim, muito Não querendo comer Tá muito... Às vezes ela ficava meio quieta Pra baixo, sabe? Aí eu falei assim Ah, melhor eu levar no veterinário Aí no dia seguinte Que foi um sábado Eu acabei indo no veterinário E levei ela lá Nina, você tá de brincadeira, né? Que você vai comer de novo Senta aqui Aí então eu levei ela lá no veterinário E aí ele já fez o teste rápido Pra doença do carrapato E graças a Deus Deu negativo Fala, eu fui lá no veterinário E deu negativo Aí ela se comporta super no veterinário Aí ele examinou tudo ela A gente contou Explicou toda a situação Aí a gente contou, né? Que a gente mudou faz pouco tempo Pra ver se isso também tinha alguma relação Você tá querendo aparecer mais do que eu? Vem aqui, vem Vem aqui, fica aqui Aí ele fez Falou assim Não, vou fazer exame de sangue Porque daí a gente vê Se ela tá com algum problema De fígado Se dá alguma coisa no exame de sangue E se der aí a gente vai tratar Aí ele até perguntou Ah, qual método que você usa Pra ela não pegar carrapato Aí eu contei, né? Fala, eu uso esse medicamento aqui Eu dou de três em três meses Como tá recomendado na caixinha Aí ele falou assim Olha Ela não é assim Embora eu vou passear com ela Lá onde tem bastante carrapato Mas ela não é uma cachorra Que vive sempre no meio do mato Com boi, cavalo Essas coisas E dar esse medicamento pra ela De três em três meses É demais assim Pro organismo dela, sabe? É como Ele deu o exemplo assim Que é como se a gente Tomasse um medicamento Muito forte E aí tivesse muito efeito colateral Então É como se fosse assim, sabe? Que talvez o organismo dela Estômago Tivesse sido prejudicado Vem aqui Vem Um dos Uma coisa que ele tava suspeitando É que talvez Esse medicamento contra o carrapato Tivesse assim Sobrecarregado Estômago ou fígado E aí por isso que ele Achou interessante já fazer O exame de sangue É Aí a gente foi embora, né? Tal Aí eu fui Na chácara do meu pai Porque esse dia Foi aniversário dele Eu levei ela E minha mãe tem açaí Que elas Se dão super bem Ou parecida Então que eu fui lá na chácara Aí elas brincam bastante Aí ela já chegou E tipo Foi comer, sabe? Comer e tomar água Aí eu já fiquei feliz Falei Nossa Parece que ela tá animada, né? Já tá comendo Então Aí a gente ficou esperando O veterinário Dar a resposta Do exame de sangue E Graças a Deus O exame de sangue Também não deu nada Então Toda essa relação dela Com a comida Foi Muito comportamental Porque como a gente mudou Vai Vamos fazer Acho que É agora dois meses Que a gente mudou Ela estranhou um pouco E aí isso Influenciou Aí ele falou assim É igual uma criança Você tem que estabelecer Uma rotina Com ela Então tem que ter O horário que ela vai comer Se tiver muito difícil Agora Pode oferecer Algumas coisinhas Mais gostosas Pra ela comer Que tem Ele falou que pode até Tipo Fazer uma carne moída Assim Sem tempero Com alho Ele falou que podia Mas assim Sem cebola Ou sem outros temperos Muito forte Pra pôr no meio Da ração Pra ficar mais interessante Pra ela comer Mas a gente nem precisou Fazer isso Porque parece que Virou uma chavinha Assim Tinha que aparecer Parece que virou Uma chavinha Assim Na cabeça dela E aí ela Voltou A comer E tomar água Mas eu não voltei Com o potinho Que ela tinha antes Eu deixei nos potinhos De plástico Mesmo Que eu tinha aqui E aí ficou assim Aí a gente tá Estabelecendo uma rotina De ir todo dia E passear com ela Aí meu marido A gente vai trabalhar A gente leva ela Fazer xixi cedo Aí depois meu marido Vem na hora do almoço E Pra ela fazer xixi Depois a gente volta Solta ela Aí vai passear Então Ela tá assim Super bem E a gente Agora vai optar Por não dar mais Esse medicamento Pra ela De Contrapor O carrapato Porque ele falou Que tem outros Se a gente quiser Ainda manter O que é via oral Tem outras marcas Outros tipos Que eles são Dão menos efeitos Colaterais Pro cachorro Ou se não Também tem aquelas Que fica no pescoço Sabe Tem umas Que é bem grossa Que é feia Mas ele falou Que hoje Já tem Umas que são fininhas Então Que é mais de boa Ficar Aí a gente Talvez vai partir Pra coleira Ou Pra esse de comprimido Que tem Nina O mosquito Sim Ou pra esse De comprimido Que tem menos Efeitos colaterais E Até eu queria pedir Uma dica Pra vocês Aqui no vídeo Como hoje em dia Ela é dependente Da gente Pra Fazer xixi E o número 2 Eu queria Que ela não fosse Sabe Que um dia Que a gente vai Sei lá Viajar Ou vai chegar Mais tarde Que ela Pudesse Fazer também Naquela fraldinha Não sei se vocês Têm alguma dica Pra me dar Pra eu Acostumar Ela A fazer Na fraldinha Porque ela Só faz Mesmo Se levar lá fora Se a gente Não leva Ela fica Segurando Até Alguém Levar lá fora Então Eu queria Que ela Aprendesse Nessas duas opções Se ela Tá muito Apertada Ela pode Fazer na Fraldinha Que vai Ficar Na Na garagem Que é onde Ela fica Quando a gente Não tá aqui Então Se alguém Tiver Uma dica Pra como Eu fazer Essa adaptação Pra ela Eu Vou agradecer Muito Aí pode Deixar aqui Nos comentários Que eu Sempre leio Lá os comentários De vocês Então foi Esse vídeo Tá sendo Pra dividir Essa experiência Com a Nina Que às vezes O bichinho De vocês Pode ficar Assim Meio sem comer Meio Sem tomar água Às vezes Aí começa a ficar Desanimado Porque não come Então Essa foi a minha Experiência Com a Nina Dessa vez Que aconteceu Isso Então Pra deixar Aí de alerta Pra vocês E até Essa questão Do medicamento Contra pulga Carrapato Que também A gente Aqui Estava achando Que estava Fazendo um bem Pra ela E na verdade Estava sobrecarregando Ela Com um medicamento Que Na verdade Não é tão Necessário Dar essas doses Assim Uma tão perto Da outra Talvez Se quiser Usar Usar Ainda Essa Marca Talvez De seis Em seis Meses Ou Uma vez Por ano Aí Vai de vocês Conversar Com o veterinário Mas então É isso O vídeo De hoje Foi pra contar Um pouquinho Sobre a Nina Espero Espero que vocês Tenham gostado Se você Ainda não É inscrito Nesse canal Já Se inscreve Ativa o sininho Pra receber As notificações Agora a gente Tá com o vídeo De terça E quinta Às seis horas Da tarde E Já deixa seu like Aqui no vídeo Que é muito importante Pra mim Já deixa seu comentário E é isso Vem aqui Nina Pra gente falar tchau Um minuto Que ela está se coçando Vem Nina Vem Vem falar tchau Pro pessoal Vem aqui Senta aqui Não Ao contrário Não Nina Levanta Nina Você tá muito preguiçosa Fala Então é isso Pessoal Eu tô com muita preguiça Né E Vamos falar tchau Então Pra se esconder Né Você quer se esconder Do pessoal Se esconde então Ai Eu quero Aparecer Sim Então é isso Gente Tchau Beijo Manda beijo Manda beijo Nina Manda beijo Tchau Beijo Manda beijo Manda beijo Legenda por Sônia Ruberti